Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Laude, eu sou o GS e eu estou aqui com o Mobi Tá baixo galera Isso também, estou trazendo o parceiro Coringa Gente, tá baixo, tá baixo, tá baixo Mas é o... é o... é o vídeo mesmo, tá? Galera, é o seguinte, a gente estava trocando uma reseninha aqui até que chegou a palavra encontro E vocês lembram daquele dia lá que a gente fez um encontro para as meninas? Aquele dia, querendo ou não, a gente pagou o mico, tá ligado? Nossa senhora Então hoje vai ser o dia que as meninas vão ter que fazer o mesmo Não, não foi o mico, mas a gente tem uma coisa diferente Tentar impressionar elas, babosos delas e tudo mais E hoje é o dia delas sem estar impressionando a gente Amanhã é um ano, estou muito ansiosa A gente vai contar e outra, a Taiga não estava na época Hoje ela vai estar E hoje, por mais que a gente não fez um encontro com ela, ela vai ter que fazer isso pra gente, tá ligado? Então alguém vai receber um encontro a mais, né? Exato Outra coisa, mano, eu quero ver se é babi, é gata mesmo, tá ligado? Hum, quem que vocês acham que vai impressionar mais? Tipo, de forma romântica De forma romântica Eu acho que a Mia A Mia vai impressionar bastante, mano E galera, a gente desceu de eu fazer esse vídeo hoje Será que foi a Milena? Vocês bateram o dedo no like, vocês bateram a meta E vocês lembram que no último vídeo que teve esse que eu fiz, eu fui o campeão Vamos ver quem que vai ser o campeão das meninas de hoje Então, ó, galera, mesma coisa, já deixa o like aí, se inscreve no canal, comenta o que vocês acharam do vídeo E bora lá falar pra ela Bora reunir E galera, eu vou fazer a sua empresa pra ela agora, bora o vídeo Só o vídeo Quem será que ganhou? O que vocês acham que ganhou? Galera, finalmente reunimos essas princesas aqui Que nós sabem o que vai acontecer hoje Hoje eu quero sair, não só eu, acho que meus companheiros de equipe também Todo mundo aqui quer sair encantado O problema é seu Ele tá encantado já no caso da série Não! Ainda Chocolatezinha É o que vocês acham que é dos namorados É, então, mas hoje é o dia Você lembra aquele vídeo que a gente gravou, que a gente foi e fez um de casalão pra vocês? Você tocou violão? É O dia dos namorados E será que ganhou? O sorvetinho O sorvetinho Hoje é dia de vocês fazerem o mesmo pra mim Não, mas hoje é dos namorados Eu não tenho uma data específica E eu não vou falar no outro vídeo Eu não ia, já sei Eu não tenho nada a ver com essa paçoca Eu nem caio naquele vídeo Sabe o que aconteceu? Pessoal, eu tenho uma tendência de likes Você não tem que competir entre si E fazer um... Tá, baixa esse vídeo Mais ao ponto da gente se apaixonar e avaliar quem vai ser o melhor Não, entendi Babi, eu quero ver se você vai ser cada mês, hein, Babi? Vocês têm alguma dúvida? A Babi já ganhou Basicamente é o seguinte, então A gente vai dar um tempo pra elas aí A gente vai ficar na resenha e tudo mais Não vamos pressionar em nada do tipo Galera, espera o botão de like Boa sorte pras meninas Bora com a vida Hello, pessoal Bem-vindos ao quarto mais romântico do Brasil O filme não está tão romântico Porém, eu tenho uma ideia incrível pra esse quarto aqui Eu pensei em encher de pétalas o chão Fazer um coração de pétala Bem brega mesmo, tá, gente? Bem aquelas coisas de filme romântico brega Então E aí eu vou colocar um filme aqui na TV Pra ficar aquele climinha, climinha de dois E também eu vou aprender a fazer um origami de coração Pra cada um dos meninos Entendeu? Pra ser um negócio assim Pra eu me dedicar Pessoal, agora eu vou pedir aqui umas pétalas Pelo aplicativo Eu vou pedir a pipoca também Porque eu acho que não tem pipoca aqui na casa E é isso Eu vou ver direito o que eu vou pedir ainda Vou fazer o origami pra eles Vou imprimir fotos Acho que eu vou imprimir umas fotinhos também Pra ficar um clima bem romântico Então bora Galera, antes de começar a fazer os origamis Eu fiz aqui uma surpresinha pros meninos Que é umas bexiguinhas de coração E não, tá sozinho Ai, que gata Então eu coloquei umas fitas aqui Pra deixar aqui, ó Bem romântico Aí agora eu vou fazer os origamis E depois terminar de decorar com elas e pétalas Pessoal, eu tô aqui tentando fazer o origami pros meninos Eu vou... Eu não sei Eu tinha um aqui como exemplo Eu tô tentando fazer E o que eu pensei Em colocar um bis de presente pra eles Junto com o origami E dentro colocar uma cartinha Com um recado especial pros meninos Que vocês só vão ver depois Quando eles verem Então isso vai ficar de mistério aí pra vocês também Então, gente Deixa eu tentar fazer o meu origami Que talvez fique torto E ó Ah, ficou fofinho Pronto, 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 pronto Agora eu vou fazer o do móvel e o do coringa E eu vou ver se as flores chegaram As pétalas chegaram Porque eu preciso fazer aqui Encher de pétalas aqui Acho que eu vou colocar umas velas também Pra ficar um ar bem romântico Então bora As fotos E a pétala Ó Ah, eu sou muito romântica Até eu também Apaixonando por mim Galera, agora eu vou fazer O meu encontro perfeito aqui E vocês só vão ver depois Junto com os meninos E é isso Fui Olá, galera A mais sensuela, entendeu? A senhorita lá de corações falando aqui Porque hoje os três vão cair de amores Que assim, gurizada Vocês sabem que eu sou uma cozinheira relativamente vagabonde, né? Mas eu acho que eu vou usar da estratégia que o Coringa usou no último vídeo E vou pôr muito amor, entendeu? Porque amor é o melhor tempero Então ó, já juntei as cadeirinhas aqui Eu vou deixar os pratos deles aqui Vou pegar essas pétalas de rosa e tacassem Pra fazer um charme Um charme Usar uns pratos lindos Copos lindos Uma champanhe E como prato principal Serviremos Miojo Pegaremos aqui miojos Será que a gente pega no mesmo sabor? Pega no mesmo sabor só por toque, tá ligado? Pega miojo de carne Picanha Picanha chique Agora sim Picanha chique Vamos que vamos Olha O miojo altunado vai sair, gurizão Aí depois, nessa panela mesmo Porque eu não gosto de sujar muita louça Porque depois, né? Sabe como é Aí, pra facilitar a vida A gente faz o miojo aqui Aí quando ficar pronto A gente faz o molho na mesma panela Fica mais fácil a vida, né? Fica mais fácil a vida Tudo tem como ficar melhor com decorations Que a gente já preparou Então vou pôr a decoração no miojão E o nosso miojo tunado vai ser simplesmente um miojo charmoso E eu espero que as meninas façam comidas horríveis pra gente ganhar Vai dar merda Vai, vai, vai Ah! Tá dando tudo errado, cara Eu amantei automática de portato Eu acho que isso aqui Tá virando um reflexo da minha vida E o desastre que eu sou Ele fica saindo caldo pro outro lado É que me dá pra ver A mesa tá um nojo Quem dera, a vida real fosse assim Eu vou usar Dois assim Um Um embaixo Um graminho, um graminho Nossa, eu não botei talher Eu sou muito ruim Eu prefiro miojo de galinha E de tomate Deixar errado, bebê Olha esse glamour aqui Vocês diriam que uma pessoa tão desastrada quanto eu Que mostrou esse dente Que montou esse dente aqui, velho? Olha esse dente, mano Olha esses pratos Olha os pinballs Velho, tá lindo Tá lindo Galera, é o seguinte Eu tenho uma hora só Pra poder arrumar esse encontro Então eu decidi fazer no meu quarto mesmo Que é o lugar que eu já conheço Então vai ficar mais tranquilo Pensei numa... No mural Num mural de fotos aqui Bem bonitinhos Que eu vou pegar no Instagram da Laude Então foto com o Purinca Foto com o Mobi Foto com o Gil Tudo bonitinho aqui Só pra encantar eles Daquele charme a mais, entendeu? Então, seguinte Chegou as coisinhas que eu pedi aqui Chegou o LED Chegou pratinhos Pra comida que eu vou fazer Que vocês não sabem ainda Mas vocês vão gostar Pregadorzinhos Pra pegar as fotinhas O balão Eu enchi alguns aqui já Deixei balão de coração E as pétalas de roda Que eu comprei também Mas tá chegando, entendeu? Então daqui a pouco As pétalas chegam Falta só isso Enfim, bora começar O barão de hoje É, é só colocar as fotinhas Agora acender o LED E vai ficar bonitinho Galera, sem querer Você puxa saco de mim mesmo, sabe? Mas olha esse muralzinho Essa piscina ficou lindo Romântico, perfeito Maravilhoso Voltei agora na cozinha Galera, a gente mudança de plano Eu pensei que tinha coisa de fundir aqui Porém parece que não está mais aqui Não sei onde que está Então mudança de plano Vou usar duas tigelas Os pães chegaram Então eu tenho dois pães Bonititos, bonititos Aqui, ó Já comecei a cortar uma aqui, tá vendo? Então eu vou deixar Metade dos pães Uma tigela Que isso, gente Outra tigela Pra eles poderem comer Tcharam! Estamos aqui no meu encontro sensacional Galera, peguei aquela caixinha de som Pra dar aquela musiquinha, entendeu? Depois vou apagar Pra ficar aquele clima gostosinho Eu só não consegui ligar o LED Da televisão Pra ficar vermelho Aquela cor bonita, sabe? Mas agora só falta a comida Ai, eu acho que vai ficar lindo Eu acho que eu vou casar comigo Eu vou casar comigo, eu acho Galera, seguinte Eu pensei aqui numa ideia De fazer um piquenique Pros meninos Então eu separei o lugar aqui na frente Que tem um verde aqui Espero muito que eles gostem E eu já pedi alguns produtos aqui No aplicativo Só que eu tomara que dê Tempo de chegar em uma hora, né? É assim que chegar, galera A gente volta aqui E eu monto tudo pra vocês Galera Eu estou um pouco desesperada Porque falta 15 minutos E chegou agora as minhas coisas Mas enfim Deu tempo Dessas cartinhas Já separei tudo Peguei uma coisa aqui Da casa também Peguei esse daqui Do mob Que ele fez com a Milena Vocês lembram muito bem, né? Já coloquei umas coisas aqui Coloquei saladinha de fruta Peguei um vinho Tem mais frutas aqui Tem até um balãozinho Aqui bem romântico Então agora eu vou lá fora Vou montar tudo certinho E espero que eles gostem, né? Porque deu um maior trampo isso daqui Meu Deus Eu nunca fiz isso na minha vida Misericórdia Tá dando tudo certo Tá dando tudo certo Olha, meninos Isso é com muito carinho e amor, viu? Nossa, eu vou é deitar aqui E vou dormir Colocar uma caixinha de som Com uma música Já vou recepcionar eles Com um somzinho Romântico Uma música romântica Ah, eu casava com essa, hein? Olha aqui o resultado É isso Então depois a gente volta Eu casava, hein? Eu casava Nossa senhora Eu sou muito romântica, velho E olha Pelo esse tempo já que passou Eu acredito que a gente Talvez seja surpresa, né? Vocês estão com alguma expectativa? Cara, eu não imaginei O que aconteceu isso Se demorou é porque foi bom, né? Tá, então escolhe Direita ou esquerda? Babi ou minha primeira? Babi Oi A gente já pode entrar? Vocês casavam comigo? Ah Que isso? Tá chamando os gados tudo Pra baixar a música E sente o clima romântico Vem pra baixar a música Não precisava nem disso Nossa, até o cheirinho Tá bom, mano Sejam bem-vindos Pode sentar no seu encontro de vocês Aqui é tudo de vocês Você tem que ouvir Aqui, entendeu? É, bom Uma música enorme Que querem escutar Tem um radinho ali também Tem tudo aqui Caramba Humorãozinho de fora Tá cheiroso Ó Nossa Nossa Nossa, Babi Nossa Tá diferente, cara Salve, amores Tá voltando, Deida Achei que era tipo Bom Eu já dei a rofinar aqui Chegando aqui Eu gostei muito do cheiro do local O ambiente tá bem climatizado também É A única coisa que eu achei que poderia ter ficado melhor Minha opinião É isso aqui Porque depois Estamos na lua de mel Isso aqui fica aqui Não sei o que é que é isso aqui Vou botar ali É só levantar É só pegar e colocar aqui É só levantar Então A gente vai andar pra A gente vai sentar Porque justamente Vai comer na cama Tem espaço Pra que sentar na cama Não, mas você pode sentar aqui Vem cá Misericórdia, velho Assim, ó, irmão Vou ensinar Tá bonitinho Só que tem que fazer assim, ó Tá ligado? Queijo É, tem que me quebrar aqui Pra... Salve, noa Oficializado o Thay My love voltanzinha, lindeza Eu queria... Queria comentar que Tá muito bonito Diferencial foram esses piscapistas Com as fotos, irmão Já ganhou Nossa senhora As pétalas, né? Clima romântico Aí depois Depois que você terminou de comer aqui Guarda tudo bonitinho Vai pra cama aqui Converse Assiste um filminho Assiste um filminho Olha, detalhe É bom, né, galera Assiste um filminho É bom As pétalas de rosa Pra dar aquele destaque charmoso Claro Nossa senhora Tá bom ou não, amor? O que que achou, Côrinha? Não, eu achei foda, mãe Bom, isso aqui realmente Levou nosso coração, né? De cara, na hora que eu cheguei assim A gente já começa a dar a cara É o clima, né? É, porque é o destaque Querendo ou não Isso aqui eu não sei se eu gosto Não é no experimento É, o que eu experimentei Eu posso opinar Que tá gostoso Tá com um sabor um pouco peculiar Salvegada, FF Porque ele toca uma leve camada de concreto Mas Tá bem Tá bem Algo divergente Ah, dá pra divertir Dá pra divertir, não é? Filminho, musiquinha Filminho, musiquinha Nossa, morra É, ó Agada Toca aí Toca aqui no ouvido Toca aqui no ouvido Chega no ouvido Do moreno Salve, Adriely Nem ferrando Que o editor fez isso Ai, nem ferrando Chegou a hora da namorada Me Me Eita Entra, Mobi Entra, Mobi Oh, my God Olha o cheirinho de pipoca, doido Caraca, aí você quer Nossa Já levou o coração Calma, deixa eu dar uma foto a cada Porque vocês são uma flor na minha vida É, pra que você tá torto hoje, mano É, Pitinha Finge que tá bonita E o maneiro tá aqui O maneiro tá aqui Surpresa pra você Não, o cheiro dessa pipoca Nossa, tem um filminho Olha as piscadas Tem filminho romântico A barraca do beijo A barraca do beijo Olha os nossos fotos Oh E mais Eu aprendi a fazer origami de coração Só pra dar pra cada um de vocês Ninguém ligou pro meu origami O que tem dentro? Tem uma cartinha muito especial pra vocês Sério? A gente tem que ler agora? Tem que ler agora Nossa, a pipoca gosta de vir, né? Nossa, a pipoca tá gostosa E tem um beijo junto Calma, não Calma, é só Gostei, headlover Pé nas malucas Pé nas malucas Você é legal, velho Pô, eu sou apaixonado por essa mulher Não tem jeito não Você sabe chamar de mamãe Primeiras impressões, curinha A primeira impressão Foi já poder chegar no quarto Aquele clima de filminho e pipoca, tá ligado? Muito bom Muito bom Teve a dedicação dela em fazer origami Como ela explicou Que ela aprendeu só por causa do encontro, tá ligado? Ou seja, ela dedicou um tempo e esforço pra isso Você sabe chamar de mamãe? As luzesinhas, tipo, apagou a luz aqui Já fica aquele filme de namoro Só teve uma divergência nas ideias da Babi e da Mia Que os outros usaram as fotos aí Mas fotos sobre fotos é tranquilo Eu acho que ficou muito bom Eu fiquei chateado um pouco Porque eu recebi uma flor forte Mas parabéns pelo seu esforço aí Então a gente volta com o resultado, tá bom? Mandou muito, mandou muito Galera, seguinte, agora a gente vai ter que chegar na sala Chegou a vez da candidata Thaia Vamos ver como que ela tá preparando a nada Olha, parece que ela tá empolgada, hein? Ela tá pulando, deu uma doidinha a Thaia Oi! Olá, Thaia! Vem sempre aqui! Tô procurando, o que que tem pra apresentar pra gente aí, Thaís? Você chama de mamãe, véi? Eu acho que o mais importante num date É a gente pensar como as pessoas se dão bem Então eu acho que quem se dá bem come um miojão juntos Então eu fiz um miojão raiz pra vocês Bem decorado, bem romântico Um champanhe pra acompanhar, entendeu? Pode ser o champanhe aqui Hum, deve tá como? Gostosinho Olha o Moby lá Fala como é que tá a Moby Manda pra cá É delícia É uma rabinha Toma um champanhezinho Toma um champanhezinho, moleque É, cicla Toma um champanhezinho Olha, você sabe, abriu champanhe Tu já teve muitos desencontros que você colocou champanhe? Não, só não balançar que não estoura Só não balançar, mano Champanhezinho Olha que lindo Gente, isso, gente Aqui vocês tão flodando, gente Pega lá, pega lá o copinho Passando ruim, palhaço Só pra tomar um penitirinho assim Só solte com o irmão Namorou Ninguém vai brindar com a namorada, não? Toma o namorado até ele só assim Boa Toma Não, eu fico com a garrafa Você tem que ficar chique Toma Ela só olhando a gente, ela assim no canto Vai, um brinde Um brinde Um namoro de um minuto Bom champanhe Diferenciado Gostoso Gostoso Eu ia preparar uma prada mais difícil Com arroz com estrogonofe Não sei Não, mas é porque tem a quebra, né? É uma coisa muito romântica Com uma coisa muito casual Assim como amor Isso que dá o diferencial no clima O bom homem tá filmando de cada prada A Milena lá atrás A Milena lá atrás Vai que é a Milena lá atrás A Milena Falou me? A Milena tá como? A Milena Cadê? Eu não consigo pausar A Milena A Milena tá como, filha? Pelo visto agora é o da Voltan É aqui fora Eu não quis dizer nem aonde que é É surpresa Vamos ver se vai tocar a música que eu coloquei Eu tô meio que assim Achei No jardim Eu gosto Um piqueniquezinho Eu gosto Caraca, véi A música, a música Moleque, não dá Não dá, mano Mano, tava muito lindo Porque o sol tava baixando já É que no vídeo não vai dar pra perceber, gente Mas tava muito bonito Caramba Caramba Eu queria fazer uma declaração pra vocês Qual faz? Eu queria dizer que nem nas noções mais loucas Eu imaginaria vocês na minha vida Vocês são muito importantes pra mim E eu queria fazer alguma coisa Ó Não Não Não, mano Nem Você tá sem, então? Mano, tava muito lindo Eu nunca liguei no cabeça Que isso, mano? Pode aproveitar É uma coisa Um piquenique Que tal botar a dor pra correr? Para dores de cabeça Nas piores horas Chama a Neuza Neuza A luz do sol radiante Caramba Totalmente diferenciada É verdade Ser um vinhozinho pra vocês aproveitarem Uma salada de fruta E nesse cor do sol lindo, entendeu? Nesse encontro eu fiquei sem palavras Nossa senhora, véi Agora tava muito lindo, real Tava muito lindo Ó Teve ajuda da natureza, né? Claro, claro A natureza em primeiro lugar Sempre ajudando a gente Eu não precisei de velas Não precisei Eu achei confortável Eu digo que estou satisfeito É, eu senti mais natural assim Amigos, eu sei que tá muito bom Mas a gente tem que... Tem que voltar, exatamente Tem que voltar Porque agora tá na hora da decisão Não mostrou Mas eu dei um anel pra cada um Eu dei um anel pra cada um Galera, voltamos finalmente aí Com todas as namoradas do dia A gente tem a notícia boa e a notícia ruim Qual que vocês querem? A ruim A ruim é que a gente só escolheu uma A boa é que ninguém foi mal, tá ligado? Todo mundo teve sua especialidade Cada um, a gente elogiou de uma forma única e tudo mais Mas infelizmente... Arrasei, não arrasei, ó Não me parece que tiveram pessoas muito apelonas nessa brincadeira Eu pensava bem que teve gente que apelou E teve gente que apelou E teve gente que apelou E eu não falei nada não Pedido de valor Eu ouvi aqui na sala Eu fiz uma coisa Eu fiz de coração, entendeu? Galera, então A gente entrou Em consenso Que a campeã namorada do dia É a Vultã Palmas pra ela Eu sou um chocadinho Eu sou um chocadinho Eu sou um chocadinho Quem esperava? Apelou Apelou Eu quero reforço Eu quero dizer que eu não esperava por isso Eu falo pra vocês que eu não sou a gada nessa casa Eu não sou a gada Vocês ficam me comentando É babigada Já sei Já pensava que a gente fez o melhor encontro A gente fazia no ponto das meninas, né? É Exatamente Deixa os meninos aí de lado A minha A gente nem pôs Eu já escolheram a gente Eu dei um piso pra casa Ai, galera Eu escolher Eu escolheram a gente